Música Fala corredores, tudo bem? Reconhecem esse lugar? Estão vendo que está sendo montada ali alguma estrutura? Não reconhece? Se eu te mostrar isso aqui no chão, ó Tá vendo isso aqui? Nos dias 22 e 23 de junho Você corredor, você corredora Vai passar aqui Aqui será montado o pórtico da linha de chegada Da Maratona do Rio 2019 E eu vou passar junto com vocês Aqui Mas infelizmente esse vídeo não é para demonstrar Só coisa boa Vamos mostrar então As alterações no percurso da Maratona Que infelizmente Teve que sofrer alteração agora Aos 49 do segundo tempo Devido a problemas que Não cabe entrar no mérito agora Todo mundo já sabe porquê Beleza? Resta dizer o seguinte A Maratona não tem culpa De mudar o percurso Vocês acham que eles queriam mudar agora? Claro que não Está tudo pronto tem meses E um projeto desse tamanho Não muda da noite para o dia Por isso então Meus amigos e minhas amigas Agora é o momento de ter muita calma Não é a hora de fazer crítica Vamos sentar Respirar E agora é correr o percurso que foi proposto Eu pessoalmente prefiro correr um percurso que eu sei que ele existe Do que ficar na eminência de se chover tem prova ou não Eu moro aqui no Rio então meu custo é praticamente zero Mas imagina você corredor, você corredora Que vem de fora do Rio com a expectativa de correr a Maratona Chega na véspera, chove e fecha a Neymar e não tem a prova De jeito nenhum, isso é inimaginável Gente, essa é a maior maratona da América Latina Não é uma provinha de bairro Tudo é grande Tudo é feito a longo prazo Então, calma Não é momento de criticar O percurso é esse? Vamos correr esse percurso Treinamos para 42,195? Vai ter 42,195 Treinamos para 21,97? Vai ter 21,97 E fim de papo, beleza? Vou então mostrar para vocês a partir de agora Em detalhes A partir daqui A marcação que está sendo feita no chão Qual é o novo percurso da prova Muito se foi falado Calma O que vale é o que está no site da prova Instagram da prova O que nós embaixadores compartilhamos Com a orientação da prova, beleza? Não confie em nada que venha de meios diferentes dos oficiais Porque você pode ser enganado Muita gente chutou um monte de coisa Muita gente achou um monte de coisa Mas o que vale é esse percurso Beleza? Então, dá uma moral para a gente Se inscreve no nosso canal Compartilha com os amigos que vão correr a prova Embarque comigo agora Uma voltinha no percurso das duas provas Vou começar então pela Maratona do Rio Depois eu mostro a meia Bora! Vamos seguir sentido centro da cidade Aqui é o Aterro do Flamengo Vamos passar já já em frente ao momento das pracinhas Aeroporto, Praça 15 Até o Aquarrio Então, vamos lá Quase no final do aterro Passamos em frente ao monumento às pracinhas Muitas provas passam, chegam, largam por aqui Já é muito conhecido Vamos seguindo em frente Próximo ao aeroporto de Santos Dumont Uma ligeira subida Nada absurdo Pra em frente ao aeroporto mesmo Uma descidinha sentido Praça 15 de novembro Aqui fica o aeroporto Logo após o aeroporto Vamos entrar à direita Sentido Barcas Pra quem não conhece Vai dar de cara com isso aqui Olha que visão bacana Baía de Guanabara Ponte Rio Niterói ao fundo Lá do outro lado em Niterói Descendo os aviões pro aeroporto Que a gente acabou de passar em frente E aqui as barcas que levam até Niterói Praça 15 de novembro Onde descem as barcas ali Então Nós vamos acessar o lado de lá Pra poder pegar o túnel Rua Primeiro de Março Aqui é uma parte muito histórica da cidade É o centro nervoso E o centro histórico da cidade Aqui pra vocês terem uma ideia A nossa esquerda A partir de agora Ó Igreja da Candelária Aqui à nossa direita É o centro cultural de vários órgãos Banco do Brasil Correios Ali da Marinha E a gente vai sentindo aqui ó O túnel Aqui é o túnel 450 anos A gente vai passar na ida E na volta por ele Ele aqui então O túnel 450 Partiu descer 1 km e meio Praticamente depois de entrar no túnel Tem essa subidaça aí É uma bela subida E a gente chega aonde ó Tá vendo ali o final? Aquarrio Aí ó Maratona com arte Aquarrio Vamos seguir Ali ó Essa região aqui É chamada região portuária Ela foi revitalizada Não tinha essa passagem aqui Aqui À meia direita São os armazéns Mas aqui tinha a perimetral Tudo isso aqui era horroroso Era feio Ninguém passava aqui Olha como é que ficou É um domingo que eu tô gravando esse vídeo Em frente a esse prédio Que é imperceptível né Em frente a cidade do samba Então vamos fazer o retorno Já tem uma marcação aqui no chão E aí daqui Vamos fazer o percurso Praticamente o mesmo De volta Até o aterro E do aterro Sentido do Zona Sul Tá vendo o tracejado no chão aqui ó É isso aqui ó Bateu lá Voltou Agora ó Pegar o túnel Mais uma vez Passado novamente Pelo túnel Ó Agora é Sentido do aterro De novo E voltar Da onde a gente veio Pra depois ir Pro Leblon Voltando pela 1º de março Que é essa rua aqui Nós fomos sentido O túnel E voltamos Pra passar Próximo aqui Salvo engano Uma rua ou outra Ainda vai Fazer algum ajuste Então pode ser Que eu tô mostrando aqui Uma rua ou outra Não faça mais parte Tá Mas basicamente O percurso é esse Vai até lá no aquário E volta E aí vai passar por aqui ó Alerje Ali na frente O Tribunal de Justiça Pra poder acessar De novo lá atrás O aterro do Flamengo Então Aqui faz uns zigue-zaguezinhos Entre algumas ruas Pra poder de novo Acessar a avenida Próximo ao aeroporto Sentido O aterro do Flamengo Vamos nessa? Passando por trás Aqui do Tribunal de Justiça A região do Centro Histórico Vem aqui e... Chegamos ao aeroporto De novo Tudo isso aqui É a região do aeroporto Ali na frente Já é o aterro do Flamengo Vambora Novamente Uma pequena subida Em frente ao aeroporto Coisa de nada E a partir daqui Já é a região Do aterro do Flamengo O aterro do Flamengo O aterro do Flamengo Romposto 規 prejudicado O aterro do Flamengo Quando avistarmos o Pão de Açúcar de volta, isso quer dizer que passamos pelo Pórtico da Meia e aqui é o KM 17 da Maratona. Agora a gente tem que passar agora, pensar no segundo trecho da prova, que é sentido Zona Sul, para poder voltar. Agora não volta mais para o centro, beleza? Vamos embora! Chegando ao final do aterro, vamos ter a oportunidade de tirar uma foto aqui com o Pão de Açúcar e ali na frente, logo ali na frente, é um dos túneis, são dois, que levam até Copacabana. Passar do primeiro túnel, aqui é uma ligeira subida, ou dizer assim, falso plano, para pegar o segundo túnel. Sim, pode dar uma pensada aí, uma respirada, que aqui vai exigir um pouquinho mais. E acessamos o segundo túnel agora. Em frente, a dona da avenida, essa estátua aqui é a Princesa Isabel. Ali atrás estão os dois túneles, nós passamos. Bem-vindos a Copacabana. Vamos lá. Sentido Leblon. A partir daqui, todo o percurso feito, Copacabana, Ipanema, Leblon, será feito em meia pista, ou seja, nós vamos do lado da praia e voltaremos também do lado da praia, É porque a avenida tem duas passagens aqui e lá, nós estaremos sempre na via ao lado da praia, beleza? Vamos embora então por Copacabana. Saindo de Copacabana, aqui é a Francisco Otaviano e estamos chegando em Ipanema. A esquerda é o afoador, mas nós vamos ali, ó, reto. Continuando em Ipanema, logo ali na frente é o Leblon. Aos pés dos dois irmãos, ao final da praia do Leblon, os irmãos estavam em cima. Vamos fazer um retorno. E aí, meus amigos e minhas amigas, é sentido aterro de volta. E a partir daqui, quem assistiu o vídeo de dica, é a mesma coisa, não muda nada. Ó, virou. Segui em frente, não muda nada. O ponto final é lá na chegada original. Tô falando que tem poucas diferenças na volta, ó. O KM30 permanece onde eu disse, ó. Em frente ao posto 10. Mas daqui pra frente, na maratona, não muda nada. Mesmo percurso já falado anteriormente. Ao final da praia de Ipanema, vamos no sentido Copacabana agora. Quando você ver a pedra do afoador ao fundo, vamos entrar à esquerda. De volta à Copacabana, vamos agora até o Leme, até o final da praia. Como eu disse, a gente continuou chegando até aqui, ó. Pedra do Leme. Agora faz o retorno. E aí sim, pega o túnel sentido Botafogo. Vamos lá. Saindo do Leme. E agora, finalmente, pegamos a Princesa Isabel. Vamos lá, ó. Pegar os túneis. Sentido aterro do Flamengo. E aí é só chegar. Saiu do segundo túnel. Bem-vindos a Botafogo. E aqui permanece também a viradinha. Depois do túnel sentido Urca. Permanece aqui, ó. Faz aquela subidinha que eu já mostrei no outro vídeo. Pra vir até aqui, em frente a esse posto. Faz o retorno. Tem essa vista privilegiada do Pão de Açúcar. E aí, vira descendo. Sentido aterro. Agora sim, quilômetros finais. Bem-vindos a esse águia de Botafogo novamente. Olha ele aí, ó. Mas aqui não é a melhor foto pra ser tirada, não. Aqui é o KM40. Lá na frente eu te mostro onde é o melhor ângulo. Beleza? Quando você avistar com a placa Monumento ao Estácio de Sá. Olha ele ao seu lado. Você consegue tirar a melhor foto. Aqui e não lá na Enseada. Tá aí a dica? Na Maratona é próximo ao KM41. Anota aí, hein? Tá vendo essa luz aí? Essa é a luz que significa que aqui vai estar o pórtico da Maratona. E você vai se sagrar maratonista. Aqui é a chegada da Maratona do Rio 2019. Bem, pessoal, voltamos ao ponto final, né? E aí, maratonista? Gostou do percurso novo? Infelizmente, ninguém queria que mudasse. Mas, dentro das condições que nós tínhamos, ao meu ver, é o melhor que nós temos hoje. Poucas subidas, um percurso que aí, ah, mas vai e volta, paciência. Melhor do que acontecer de ir na véspera da prova, não ter a prova, já pensou? Vai correr a meia maratona? Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho do percurso da meia, que também mudou em um bom pedaço dele. Inclusive, é um percurso já muito conhecido por muitos corredores que já vieram correr aqui no Rio. Que é um percurso que já é de várias provas. Então, vamos largar. Aqui, ó, posto 12 do Leblon, aos pés dos Dois Irmãos. A prova vai ficar muito rápida. Não tem subida. Ela é daqui até a Praça 15 de Novembro, ali, próximo às barcas, e volta pro aterro. Ela vai passar por aqui, Leblon, Ipanema, Copacabana, não passa no Leme. Botafogo, em Seadre, Botafogo, Praça 15, retorna. Aterro de novo, e aí chega. Eu vou te mostrar os detalhes agora. Boa parte do percurso, inclusive, é o mesmo percurso da maratona. Então, não tem muito mistério. Vamos lá. Bem-vindos à Copacabana. Aqui é o Poço Seio da Praia. E vamos por quase toda a praia até sentido Botafogo. Copacabana, Leme. Meia maratona continua a mesma coisa. Vai entrar aqui agora, no túnel sentido Botafogo. Até aqui, nenhuma novidade. Aliás, novidade nenhuma até o aterro do Flamengo. Meia maratona sai ali do túnel de Copacabana e vem direto pra cá, ó. Enseada de Botafogo. Nada mudou até agora. A partir do pórtico da maratona, é tudo novo. Daqui pra frente, seu percurso é sentido Praça 15 de novembro. Já famoso por várias outras provas que tem aqui no Rio de Janeiro, que já aconteceram, que tem acontecendo. Então, quem já corre aqui, não é nada de novidade. Quem ainda não corre, tem vários vídeos no canal, inclusive. Acompanha lá. Mas eu vou te mostrar a partir daqui o detalhe, tudo que é novo, beleza? Acompanha aí. Quase no final do aterro. Passamos em frente ao Monumento aos Pracinhas. Muitas provas passam, chegam, largam por aqui. Já é muito conhecido, ó. Logo após o aeroporto, vamos entrar à direita, sentido barcos. Reconhece esse lugar aqui? Aqui já é a região do aeroporto. Nós estamos vindo daqui de trás, já fizemos o retorno. Agora, passou por aqui, ali na frente. Vou mostrar, ó. Um pouco mais ali à frente, vamos acessar o aterro do Flamengo. E aí, vai faltar em torno de 4km pra chegar. Reta final. Novamente, uma pequena subida em frente ao aeroporto. Coisa de nada, ó. E a partir daqui já é a região do aterro do Flamengo. Depois, então, 21km de passeio, chegamos aqui, ó. No dia 22 de junho, eu, você e mais 17 mil pessoas estaremos chegando aqui no pórtico da meia maratona. E no dia 23, no domingo, o pórtico da maratona vai estar ali, na outra via. Beleza? Espero ter ajudado vocês que vão correr a meia, então, com esse percurso. Volto a dizer, um ajuste ou outro de alguma rua que vai entrar, uma rua que vai deixar de existir. Mas, basicamente, o percurso da meia é esse. Larga do poço 12 do Leblon. Vem zona sul inteira. Passa pelo Copacabana. Chega aqui no aterro, vai até a Praça 15 ali, região das barcas. Faz o retorno, volta pelo aterro e chega aqui do outro lado da pista. Clareou pra você que não conhece, que não faz a menor ideia do que o que te espera? Na meia, como eu disse anteriormente, dificuldade quase nenhuma. A meia, inclusive, passa a ser uma prova mais rápida ainda. Se você já tinha a intenção de fazer um sub-2, de fazer uma prova rápida, agora ficou melhor ainda. Porque não tem mais a subida do elevado do Joá, não tem mais a Niemeyer. Então, tem só uma pequena subidinha lá, como eu te mostrei, em frente ao aeroporto e nada mais. Então, ó. Beleza? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Demorou tanto pra gravar que a bateria até acabou de trocar de câmera agora, indo pro celular. Pra galera que mora fora do Rio e tá cheio de dúvida, espero ter mostrado pra vocês, tirar todas as dúvidas possíveis. Pra vocês verem que o percurso não é nada demais. Pra galera que mora no Rio, facilitou bastante, né? Viu aí que o percurso já tá bem familiar com o que a gente já viu algumas vezes em algumas provas. Pessoal, podem ficar tranquilos. A maratona não quis fazer sacanagem com ninguém. Se eu fiquei 4 horas pra poder gravar esse vídeo pra vocês, imagina eles pra pensar, aferir e marcar tudo de novo. Ninguém queria isso. É óbvio. Mas, não depende deles. Depende de um monte de fatores, não vem ao caso agora. A Niemeyer continua interditada. Ao meu ver, foi a melhor decisão trocar o percurso, porque assim nós teremos certeza de que vai ter a prova. Pensa você, na véspera, dá uma chuva, fecha a Niemeyer de novo. E aí? 6 meses de treinamento jogado fora? A frustração de ter vindo ao Rio e não correr a prova? Melhor não, né? Ano que vem, quem sabe a gente volta pro percurso original. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a maratona, a meia, o desafio, pra não ter nenhuma dúvida. Todo mundo me perguntou aí, você tá sabendo do percurso, um monte de... Foi chutado um monte de coisa, mas esse é oficial. Como eu disse, uma rua ou outra que eu deixei de mostrar, ou que eu mostrei algum ajuste fino, ainda vai ser feito. Mas basicamente é, maratona, aterro, aqua rio, um pouquinho à frente, leblon, aterro, meia maratona, leblon, aterro, praça 15, aterro. Beleza? Pra facilitar bastante a vida de todo mundo. Siga nossos programas mídias sociais, facebook, twitter, instagram, tudo é programa, quilometragem com K, com K ó. Usa nossa hashtag já famosa no instagram, programa quilometragem, pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, dá trabalho pra fazer, ajuda a gente aí, hein? E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é muito importante. Tá saindo um monte de vídeo, principalmente agora na reta final da maratona, um monte de dica. Assiste lá, tem a playlist da maratona, tem muita informação, assista. Beleza? Jantar de massa é nosso, tá rolando, quiser participar, é na véspera da meia. Vou deixar o link aqui embaixo, você só vai lá, acessa e vem, que o jantar é muito bom, hein? Beleza? E até o próximo vídeo. Valeu! 吃 nada! bebe 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 be�� be be Obrigado.